Ministra, se me permite algumas palavras antes. Não é sempre que nós estamos aqui, pelo menos eu, na mesa, com uma ministra de tamanha relevância para o Brasil. Então, obviamente que a ministra Ellen Grace dispensa qualquer tipo de apresentação, mas acho que é mais do que pertinente fazer algumas palavras aqui iniciais antes da apresentação da ministra. A ministra Ellen Grace se tornou a primeira mulher a integrar a Suprema Corte Brasileira em 14 de dezembro de 2020. Na última sessão plenária presidida pela ministra Ellen Grace... Perdão, dois mil... Dois mil, dois mil, desculpa, ministra. Dois mil. É um pouco do nervosismo aqui com a senhora presente. Na última sessão plenária presidida pela ministra foi classificada pelo entrão decano da Suprema Corte, ministro Celso de Mello, como um marco impregnado de profunda significação histórica. Segundo o ministro, a ascensão da ministra Ellen Grace, a presidência rompeu barreiras culturais e ideológicas que, ao longo de séculos, teriam marginalizado arbitrariamente a mulher no Brasil. Lendo um artigo no Conjur, agilidade e eficiência. Essa foi a marca que a ministra Ellen Grace procurou dar a sua gestão durante o bienio 2006 e 2008 em que presidiu o STF. Ao longo de seus dois anos de gestão, a ministra adotou uma série de medidas a fim de tornar a máquina judiciária mais ágil e eficiente para os operadores do direito e para o cidadão que busca a justiça. Foi durante a gestão da ministra Ellen Grace na presidência do STF que teve início a certificação digital, a qual serviu de base para a tramitação do processo eletrônico no tribunal e as discussões mais efetivas de meios jurídicos para racionalizar a tramitação de processos na Corte. A ministra também sempre defendeu a conciliação e a mediação como formas alternativas de resolução de conflito para desafogar a máquina judiciária. Segundo a ministra, é importante criar uma cultura de paz, de aproximação e de resolução pacífica das controvérsias. Em 2007, a ministra lançou o Dia Nacional da Conciliação, quando quase 84 mil audiências foram realizadas em todo o país com índice de acordos alcançados superior a 55,36% dos casos. Eu tive a oportunidade, nos meus estudos acadêmicos no mestrado, na dissertação, de estudar soluções alternativas de controvérsias empresariais, justamente no tema da resolução das controvérsias por plataformas digitais. Em junho de 2020, ministra, eu tive a alegria, no Câmara Talks aqui da Fiesp, junto com a senhora, de participar de uma discussão sobre conciliação, mediação e arbitragem da Fiesp, sobre conciliação de disputas envolvendo a Lei Geral de Proteção de Dados. E agora, mais uma vez, ministra, a gente agradece imensamente a presença da senhora para nos brindar aqui sobre o tema de arbitragem e conciliação para conflitos no ambiente digital. Muito obrigado, ministra. É uma honra enorme ter a presença da senhora. Por favor, a palavra está contigo. Muito bom dia a todos. Muito obrigada, Rony Wainzoff, pela apresentação. Eu quero agradecer, antes de mais nada, ao nosso presidente da mesa, ao vice-presidente da Fiesp e diretor titular do Departamento de Defesa e Segurança, Dagmar Oswaldo Cupaiolo, pelo convite para estar com vocês hoje. Quero cumprimentar também o Rony pela organização deste evento. Uma organização impecável, com uma seleção extraordinária de conferencistas. E eu gostaria também de agradecer aos diversos conferencistas que se sucederam nessa manhã e que me proporcionaram uma daquelas satisfações intelectuais grandes quando se vê tanta massa cinzenta funcionando no sentido do bem, no sentido de propor soluções que acrescentem ao progresso da humanidade, que possam tornar essas ferramentas novas para nós, ainda novas, como algo que seja utilizado para o bem de todos. Eu gostaria, Rony, de dar uma breve pincelada sobre por que eu me interesso por esses assuntos, o que pode parecer um tanto estranho para várias pessoas. Quando eu era estudante de Direito, isso já faz muito tempo, eu resolvi fazer um curso de programação. Na época, o método que eu aprendi era um método que eu acredito que não seja mais utilizado, era o método Fortran. Os computadores eram imensos, uma sala deste tamanho, composta de máquinas, e a gente tinha que ensinar a cada vez o computador a trabalhar, digitando fichas, aquelas fichas perfuradas. Então, tinha que se ensinar, tinha que programar o computador para depois acessar os dados, e ele faria, então, as somas, as multiplicações, as divisões que a gente havia determinado. Então, os meus colegas, à época, na faculdade de Direito, a quem eu comentei sobre essa minha atividade paralela, achavam que eu estava maluca, porque informática não tinha nada a ver com Direito. O que eu queria com aquilo? É claro que, depois, na sequência, eu não me dediquei inteiramente à informática, eu persisti na minha formação jurídica, me formei, enfim, desenvolvi uma carreira. Mas o que eu posso dizer a vocês é que, durante toda essa minha carreira, de muito me serviu aquela formação inicial, porque, de alguma maneira, eu aprendi a lógica do sistema. A lógica não é outra hoje. A lógica é sempre a mesma lógica, desde os tempos de Aristóteles. Então, a lógica dos sistemas é alguma coisa que me auxiliou a produzir, depois, ao longo da carreira, uma série de melhorias, que você até mencionou muito generosamente, Rony, e que trouxeram mais eficiência, de fato, ao Poder Judiciário. Lá, ainda no Tribunal da Quarta Região, nós começamos a informatização dos processos. E começamos como? Começamos com o processo mais simples, que era a execução fiscal. A execução fiscal é uma mera cobrança de dívida para com a União, no caso. É um processo relativamente simples e fácil de transformar em um algoritmo. Então, nós começamos a trabalhar com isso. E, paulatinamente, foram se agregando novas classes de processos mais complexos, com variantes mais sofisticadas. E, hoje, nós temos a grande satisfação de ver que o Judiciário Brasileiro, quase todos, está informatizado. Que o Supremo Tribunal Federal, hoje, recebe apenas, em hard form, ou seja, em formato papel, recebe apenas aquelas petições que vêm dos presídios. Os apenados, normalmente, escrevem à mão, em qualquer papel, e encaminham ao Supremo Tribunal requerimentos que, geralmente, não são da nossa competência. Mas eles, num desejo, enfim, de buscar a sua liberdade, eles fazem aquele apelo. Como é que isso é processado no Supremo Tribunal? São as únicas petições em papel que são recebidas hoje. Elas são distribuídas, normalmente, a um relator. E este relator verifica, então, a qual jurisdição pertence à execução da pena daquela pessoa. E, assim sendo, encaminha ao tribunal competente com um ofício gentil, pedindo que seja dada atenção àquele peticionamento. Então, é uma alteração, é uma transformação tão grande que a gente tem dificuldade até de acreditar que ela tenha acontecido num período de tempo tão restrito. Você mencionou também, Rony, a minha preocupação com os métodos alternativos de solução de conflitos. Por quê? Eu verifico que não há judiciário que chegue para a quantidade de advogados que há no Brasil. Saibam que existem, registrados na ordem dos advogados, 1 milhão, 300 e qualquer coisa, mil advogados. Isso, dividido pela população que foi avaliada no último censo, dá uma média de 155 ou 156 pessoas para cada advogado. Você inclua nessas pessoas até os bebês, que certamente não estão litigando. Então, é realmente uma criatividade jurídica em funcionamento muito grande e o judiciário não pode atender a todos esses inúmeros advogados. De modo que as fórmulas alternativas proporcionam não apenas a solução dos conflitos, proporcionam um desafogo para o poder judiciário e proporcionam até uma nova linha de atuação para a classe dos advogados. De modo que tudo isso levou àquela criação, em 2006, 2007, da Semana de Conciliação. E hoje eu vejo com muita satisfação que o programa de conciliação tornou-se praxe em todos os tribunais do país. Logo no início, curiosamente, no primeiro ano, o único setor do judiciário que não aderiu foi a Justiça do Trabalho. E eu digo que isso é muito curioso porque a Justiça do Trabalho começou, na verdade, como juntas de conciliação e julgamento. Hoje é que elas são chamadas várias do trabalho, mas na origem eram juntas de conciliação e julgamento. Ou seja, o magistrado, primeiro, tentava uma conciliação entre partes que não necessariamente precisavam eliminar, a partir dali, o seu relacionamento, patrão-empregado, que poderiam continuar trabalhando juntos. Então, era proposta essa conciliação. Só depois é que o juiz se debruçava sobre a causa para impor, então, uma solução. Mas eu estou aqui hoje na condição de vice-presidente da Câmara de Mediação, Conciliação e Arbitragem, Ciesp e Fiesp. É um serviço que a Casa proporciona, que a Casa iniciou mesmo antes da edição da Lei de Arbitragem, já a Fiesp se adiantava e instalava a sua Câmara, para justamente atender a esses conflitos. Todos vocês sabem que a arbitragem normalmente é utilizada para conflitos de grande valor econômico. Ou seja, são grandes empresas, são grandes litígios, e nós fazemos um esforço grande para democratizar essa prática e trazê-la até para divergências menores. Recentemente, a Câmara, nossa Câmara, fez um trabalho muito interessante sobre pequenos contratos de... Como se chamam essas empresas que cedem o nome para... Pequenos vendedores de grandes marcas. Franquias. Franquia. Pequenos contratos de franquia, quer dizer, aquela lojinha que tem no corredor do shopping, que vende alguma coisa especializada. Então, não são contratos de muito valor, mas nós assumimos mesmo essas pequenas causas e tivemos resultados muito bons. Portanto, a Casa, que é a Casa da Indústria de São Paulo, e, digamos, a indústria do Brasil, porque é a grande locomotiva do Brasil, oferece aos seus membros e também à comunidade em geral este serviço que se localiza na nossa Câmara. Para essa audiência muito especializada, eu cuidei de trazer alguns dados que dizem respeito à utilização das ferramentas digitais para a gestão de procedimentos. Mas, antes de passar a minha breve exposição, eu gostaria de dizer a vocês que tudo isso tem alguns precedentes. Eu acho que todo mundo aqui se lembra da ação penal 470. Muito noticiada, muito divulgada pela imprensa, dizia a respeito àquele caso conhecido como Mensalão. Quando o processo foi distribuído no Supremo Tribunal, ainda em fase de inquérito, já tinha 18 volumes, 18 volumes em papel. O relator sorteado, o ministro Joaquim Barbosa, me procurou na presidência da Casa e nós fizemos um brainstorming para ver como é que seria possível administrar aquele inquérito, ainda em fase de inquérito, de uma maneira eficiente, porque nós tínhamos 40 indiciados, delegado, 40 indiciados, sendo que o topo da lista desses 40 contava com a defesa dos melhores criminalistas do Brasil. E, certamente, nós teríamos uma série de incidentes e de dificuldades ao longo da tramitação do feito se o fizéssemos na forma normal, na forma comum. O ministro Joaquim Barbosa concordou com uma proposta que eu lhe fiz de transformarmos o processo num processo digital. E foi o primeiro processo criminal digital do país. Nós coloquei o setor de TI do tribunal inteiramente à disposição dele e foi feito um esforço grande para digitalizar os 18 volumes que nós já tínhamos. A partir dali, foram fornecidas senhas a todos os defensores para terem acesso aos autos, foram fornecidas senhas também aos ministros da Casa e foram fornecidas, eventualmente, senhas toda vez que nós tivéssemos que solicitar que alguma testemunha fosse ouvida por carta precatória. Ou seja, o juiz lá do Rio Grande do Norte, que não conhecia nada do inquérito e que precisava ouvir uma testemunha, ele poderia ter acesso e poderia ter executar a sua tarefa de uma maneira eficiente. Portanto, aquela senha lhe dava acesso à parte, pelo menos, dos autos que interessavam. Com isso, foi possível não só desenvolver o inquérito e levá-lo até o recebimento da denúncia de maneira eficiente, mas foi possível desenvolver depois a ação penal e com resultados que se fizeram anos mais tarde. Eu até me lembro que foram 600 testemunhas ouvidas em prazo de dois anos. Isso jamais teria acontecido se nós mantivéssemos a tramitação normal. Então, a tecnologia existe, está aí, para ser usada para o bem. Ela pode também ser usada para o mal. Nós vimos alguns exemplos aqui hoje. Mas ela está aí para ser utilizada para o bem. Quando Gutenberg inventou os tipos móveis para impressão, isso também serviu tanto para imprimir a Bíblia quanto para imprimir folhetos e pasquins caluniosos e infamantes que levaram à exacerbação da Revolução Francesa e ao seu período pior, que foi bem adequadamente chamado de terror. Então, a ferramenta em si é neutra. A ferramenta vai depender de quem estiver por trás dela. Com isso, eu quero dizer que nós não devemos ter receio da utilização de inteligência artificial. Nós não devemos ter receio da utilização dos meios cibernéticos, dos meios mais adiantados, porque eles são uma realidade e não vão voltar atrás. Eles estão aí. O que é preciso fazer é realmente tentar fazer com que todos os utilizem de maneira correta, punindo aqueles que o não façam. Então, eu quero agora passar para a minha breve exposição relativa aos progressos que nós trouxemos para a Câmara daqui da Ciesp e Fiesp. E eu não sei quem é que está... Sou eu que devo comandar isso aqui? Quer que eu passe para a senhora? Quero. Você passa para mim? Eu passo. Obrigada. Vejam bem. Aí, nós temos a possibilidade, então, de utilização dos meios mais modernos para uma finalidade muito importante para quem lida na indústria, quem lida na economia em geral, que é reduzir passivos provisionados. quando se vai ao judiciário, o último número do Conselho Nacional de Justiça, do anuário Justiça em Números, diz que a média de um processo em primeira instância são três anos e meio. Nós sabemos todos que o processo não para na primeira instância, ele vai à segunda, às vezes à terceira e até à quarta. Então, este é um tempo importantíssimo para quem lida na economia, que não pode perder tempo. Aquela velha máxima é verdadeira, tempo é dinheiro. As empresas perdem oportunidades de avançar, de melhorar, porque estão dependendo de uma decisão judicial ou porque precisam ficar provisionando recursos ao invés de reinvesti-los na sua atividade. Eu vejo como algumas dessas vantagens, essa grande facilidade, troca e garantia de que os documentos sejam trocados entre as partes ou entre as partes e o judiciário de uma maneira muito segura. E, muitas vezes, lá no início das minhas insistências com informatizar o sistema, me perguntavam, mas não vai ser possível falsificar? Eu digo, sim, vai ser possível falsificar, mas também é possível falsificar em papel. No formato digital a gente encontra, no formato em papel é mais difícil. No formato digital sempre fica um rastro. E isso é possível localizar. Nós podemos fazer uma utilização desses meios novos com grandes benefícios. E aqui eu falo de inteligência artificial, que foi há pouco mencionada, e que pode, para nós, por exemplo, para os magistrados, servir como uma facilidade de localização de documentos semelhantes, de documentos que digam respeito a uma mesma circunstância dos autos, para que depois possamos avaliar se efetivamente aquelas duas posições estão contrapostas ou, ao contrário, elas se reforçam. Nós temos um ganho ainda adicional. Nós temos o ganho adicional de que nós não estaremos utilizando tanto papel. Papel é uma commodity que vem das florestas. Nós precisamos abater milhões de eucaliptos para conseguir produzir qualquer coisa em papel. Então, se nós pudermos, como estamos fazendo hoje, tramitar tudo em formato eletrônico, nós estamos produzindo um resultado ambiental também importante. Então, essa utilização das ferramentas atuais tem seguido. O Supremo Tribunal Federal, desde a época em que eu lá estava, tem adotado outras medidas também importantes. Recentemente, foi implantado um sistema chamado de Vitória, que é de inteligência artificial. Também há um sistema Victor, que é relativo à nossa biblioteca. E também nós temos o Rafa 2030, que é o Judiciário para o Futuro. Quando eu ainda estava na presidência do Supremo, eu resolvi digitalizar todos os livros raros da nossa biblioteca. Por quê? Os livros raros não devem ser manuseados, porque eles são muito frágeis. Mas, por outro lado, eles devem ser acessíveis. E a maneira de conseguir as duas coisas é justamente digitalizá-los e colocá-los à disposição. Se vocês entrarem no site do Supremo, vão encontrar lá na nossa biblioteca a parte de livros raros, que está totalmente digitalizada. Por outro lado, uma outra ferramenta de tecnologia que foi criada especificamente para o Supremo Tribunal Federal é a Constituição. O texto da Constituição, que é a nossa matéria de trabalho diária, encontra-se indexado a todas as decisões que a Casa já tomou sobre cada artigo, cada parágrafo, cada linha. Se alguma decisão foi produzida ali, há um hiperlink que leva à decisão. Então, é uma ferramenta para pesquisadores, para magistrados, para advogados, enfim, muito útil também. Aqui, vamos voltar à nossa Câmara Fiesp-Ciesp. Essa é a entrada do nosso portal, já renovado. Eu gostaria que você passasse a próxima. Aí, segurança e celeridade. A partir do ano de 2021, nós começamos, então, a ter a possibilidade de processamento eletrônico também aqui na nossa Câmara. É a primeira Câmara de Arbitragem que atua dessa forma. Nós desenvolvemos com muita atenção, com muito cuidado, essa base para que tivéssemos toda a segurança. na grande maioria das vezes, as arbitragens são sigilosas. Não obrigatoriamente, mas elas, muitas vezes, o são. Então, nós cuidamos de ter o uso de criptografia bancária para nos assegurar este sigilo, toda a possibilidade de auditoria, também uma aderência às normas da LGTB. Para isso, nós estudamos com cuidado tudo o que era possível aproveitar e inserir no nosso sistema. e também nós cuidamos de fazer com que a nossa tecnologia fosse checada por autoridades mundialmente respeitadas da União Europeia. Então, hoje, temos mais da metade dos casos já no portal. Isso facilita muito o trabalho das partes, dos próprios árbitros e também da secretaria. todo o intercâmbio é feito através do portal. O que se consegue com isso? Nós conseguimos eliminar espaço e tempo. Nós conseguimos permitir com que um árbitro que esteja no Rio de Janeiro, o outro árbitro está aqui e todos se comuniquem imediatamente com maior facilidade. Bom, uma das questões de direito digital que podem ser discutidas na arbitragem, isso é apenas uma exemplificação, existem... Esse campo é infinito, praticamente, se trata dos smart contracts e todas as questões relativas a criptomoedas e tudo o que diz respeito à blockchain. O smart contract, em brevíssimas palavras, é aquele contrato autoexecutável, um contrato que é transformado num algoritmo e que, portanto, eu imagino, assim, algum contrato simples de compra e venda em que uma das partes se propõe a fazer o pagamento em parcelas e tão logo efetuados os depósitos, o contrato vai se autoexecutando. quando falha um dos pagamentos, por exemplo, então o contrato toma outro rumo e propõe, quem sabe, uma ação de cobrança. Eu não utilizei esse tipo de contrato e não sei exatamente, mas as potencialidades são imensas. Quem conhece programação sabe que é possível, perfeitamente possível, transformar um contrato mesmo complexo num algoritmo igualmente complexo. Portanto, também a validade de provas sobre certos documentos digitais, isso pode vir a constituir algum litígio e pode vir também a arbitragem. Os próprios conflitos sobre vazamento de dados, além de serem submetidos à autoridade, eles podem gerar prejuízos econômicos e, portanto, serem objeto de controvérsia entre as partes, e, especialmente, a responsabilidade das plataformas de inteligência artificial. Quer dizer, até onde pode ir a plataforma e até onde nós podemos utilizar a inteligência artificial? as limitações da máquina, as limitações do método não humano, elas são significativas. Eu lembro, por exemplo, um poema de Fernando Pessoa, no seu heterônimo Alberto de Campos, Álvaro de Campos, Álvaro de Campos, que começa com uma indagação. Se te queres matar, por que não te queres matar? E, a partir daí, ele desenvolve todo um raciocínio favorável ao suicídio, apontando dados a respeito da fragilidade humana, da insignificância do indivíduo, etc. Se nós colocarmos isso numa máquina e formos fazer, passar um filtro, provavelmente, esse conteúdo vai ser considerado inadequado. mas a máquina não consegue compreender a poesia. Todos esses detalhes são estes detalhes, exatamente, os detalhes humanos que, do meu ponto de vista, nunca farão a tecnologia ser uma ameaça para o ser humano. O ser humano sempre terá sutilezas que a tecnologia e a máquina não conseguem alcançar. Então, com essas brevíssimas palavras, eu quero aqui encerrar essa palestra entre amigos, dizendo a cada um dos palestrantes que me antecederam que, realmente, eu tive uma manhã muito prazerosa e saio daqui com algumas indagações sobre cada um dos temas que foi apresentado. Eu acho que essa é a marca de um encontro bem-sucedido, um encontro de inteligências em que, realmente, a gente não sai com respostas, mas sai com novas indagações. Muito obrigada a todos, muito obrigada, presidente, muito obrigada a você pela brilhante organização do evento. obrigado a todos. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Obrigado.